Hoje, a profissão do momento, você, como é que eu digo, digital influencer, hoje, pelo que eu vi ali, estava mapeando assim que a nossa assessoria passou, está beirando 50k, é assim que fala? Exatamente, exatamente. Quanto tempo vai chegar nesse resultado aí? Na verdade é um processo, é um trabalho que envolve muita dedicação, essência, estratégia, porque hoje mudou muito o conceito, né? Eu já faço isso há sete anos. Sete anos? Sete anos trabalhando com marcas, criando essa experiência, porque hoje eu entendo assim e acho importante transmitir. E com a 349 Fitness não é diferente, né? Eu transmito essa experiência através dos meus treinos e isso é muito importante para que possa gerar valor para as marcas e credibilidade. Você falou aí como estamos aqui no produto, nesse parceiro fantástico 349. Dentro de tantas propostas que aparecem, quando está beirando aí os 50, né? Que você falou nesse processo aí de sete anos, aparecem algumas marcas. Você como detentora do teu nome, você avalia, você fala, peraí, eu vou lá conhecer, vou ver se o negócio é isso mesmo e assim aconteceu com esse produto. Você fala, não, peraí, há um conceito por trás e é assim você vende essa identidade. É assim que funciona o mundo digital? Exatamente. É muito importante alinhar a essência do influenciador com os propósitos e valores da marca. E isso, inclusive, é um super diferencial. Antes de formalizar essa parceria com a 349, eu vim ter a experiência, conhecer o espaço, se estava realmente de acordo com os meus princípios e valores. Acho que isso é essencial para que o trabalho, ele realmente possa ter sucesso. A sua preocupação hoje com o produto 349, com a bandeira 349, você para para pensar, peraí, hoje eu tenho seguidores que não frequentam a academia, tem aqueles que já frequentam. Você prepara os seus treinos também pensando nos seus seguidores dessa forma? Ah, na segunda eu vou trabalhar dessa forma, a dica vai ser dessa maneira? Porque é extrair o resultado, mas vender é uma qualidade também, né? Exato. Eu acho isso muito importante, até porque cada pessoa tem as suas limitações. Então, é importante a gente sempre transmitir isso com muita clareza, pensando na outra pessoa que está assistindo. Porque eu tenho as minhas limitações, você também tem. Então, transmitir isso com muita clareza. Então, eu sempre penso nessas estratégias e esses dias, inclusive, eu postei que é muito importante a gente sempre priorizar a saúde. A gente não pode, na verdade, inverter a ordem. Primeiro, saúde, família e trabalho. Então, eu acredito que, visto que a 349 hoje é um super diferencial, eu acho super importante a gente sempre demonstrar isso com muita clareza para os seguidores. Quando você fala nessa programação, a Bia passou por aqui, falou aí, três vezes na semana, um número legal para frequentar. Você tem o seu produto por trás, que é a tua imagem, você tem outras bandeiras que você acaba defendendo. Hoje, como que é o seu dia? E como você organiza para estar aqui diariamente, três vezes por semana, para vender tudo isso? O dia que você treina, o dia que você grava, como é que você monta esse conceito, sendo, estando digital influência? Sim, na verdade, o que eu faço, o planejamento na minha estratégia, é todos os dias. Nem sempre isso é possível, mas eu acredito, até uma indicação para as pessoas, pelo menos três vezes na semana, eu acho que isso é importante. Eu sinto também, até na minha qualidade de vida, que muda a disposição, o foco. Ou seja, eu acredito que todas as pessoas deveriam determinar, pelo menos, aí, 40, 50 minutos por dia. Até porque aqui na 349, então, eu acredito que dá para adaptar, né, na rotina de todo mundo. O seu objetivo na academia, qual é, se está atingindo, se está buscando, e se você consegue transmitir esse resultado para a galera em casa? Como que é esse objetivo, senhor? Sim, na verdade, o que eu busco é ter mais saúde e qualidade de vida. Eu acredito que o corpo, né, que, na verdade, ideal, que as pessoas buscam, é um processo. E muitas pessoas, às vezes, vêm buscando um resultado rápido, e para tudo na vida, né, existe um processo. E o corpo, na verdade, é uma consequência, né, da sua dedicação, do seu foco, da sua constância, e eu acredito que é assim para tudo. Você é real com o seu produto, com os seus produtos, não. Você, Ariane, fala, não, peraí, tem dia que você, ah, meu, de boa, estou cansado. Como que é a tua vida? Como é ser, estar digital? E transmitir essa realidade, até para vender isso, né, porque tem dia, realmente, você chega na academia, você vem naquele gás, aí, quando você encontra uma estrutura como essa, 349, opte, dá aquele gás, realmente faz acontecer. Você vende essa realidade diariamente, tanto nos produtos, como loja, como aqui, na academia, como que é viver e passar esse produto todo? Sim, isso que você falou é muito pertinente, porque as pessoas, elas se inspiram em nós, né, e como influenciadora, teoricamente, às vezes, a gente acaba passando o lado positivo das coisas, mas, sim, tem momentos em que eu não estou bem, né, e eu acabo tentando transmitir isso com muita leveza. Eu acho que isso é muito importante, eu entendo que cada pessoa tem a sua vida, mas também transmitir esse outro lado para que a pessoa possa também se inspirar, porque talvez ela esteja vivendo um momento ruim na vida dela, né, e ela acaba também criando identificação, porque pessoas, né, compram de pessoas e cria essa conexão com os seguidores. Então, eu acho muito importante também transmitir essa clareza, essa verdade, né, nesses momentos. O Michel falou há pouco da natação, que é o local que ele encontra, ele mesmo dá um mergulho ali, e naquela paz das águas, ele acaba encontrando algumas respostas. Aqui, você descarrega a sua energia, e a minha pergunta é, qual o canto, qual o canto da 349 que você se identifica, que você encontra e fala, meu, aqui eu encontro inspiração para descarregar e também inspiração para fazer novas metas, novos objetivos, hein? Sim, isso que você falou faz muito sentido, porque estando aqui, tanto que eu sempre busco transmitir isso para os meus seguidores, é uma atmosfera muito diferenciada das outras oportunidades que eu já tive, sabe? E eu sinto mais foco, mais disposição, eu sinto que a minha criatividade, ela flui de maneira natural, porque você está estimulando endorfina. E o que eu mais me identifico aqui na academia é a escada, tanto que eu comecei a me desafiar desde que eu iniciei, de 5, 10 minutos, até atingir uma hora. Uau! Uma hora de escada? Uma hora de escada. Haja adrenalina para tudo isso. Inclusive, eu compartilhava isso com os meus seguidores, acabei inspirando muitas pessoas que compartilharam também esses resultados, porque a gente pensa que é possível somente para um grupo seleto, e na verdade não, né? É possível para todas as pessoas, porém, a gente precisa se permitir resistir a esses processos e a cada dia buscar novos resultados, eu acredito que é isso. Bom, Ariane, vamos passar um endereço para o pessoal, gostaria que você narrasse para aqueles que estão nos acompanhando, como encontrar, como seguir, como... para outras dicas, como é que o pessoal em casa faz? Sim, no Instagram, ariane.maranhão, também tem o YouTube, Ariane Maranhão, Facebook também, Ariane Maranhão. Muito obrigada, foi um prazer, é incrível. Viremos outras vezes aqui no programa, eu já gostei dessa energia, obrigado. Sim, eu que agradeço, também é recíproco, muito obrigada, até mais.